Vamos conferir esse vídeo agora. Então é isso, a gente decidiu fazer esse vídeo para já poder contar para todo mundo, porque ia acabar saindo em algum lugar e aí vocês ouvindo da gente é melhor. Eu vou explicar aqui mais ou menos como é que foi. Foi tudo muito rápido, a gente foi pego de surpresa. Eu fui fazer uma drenagem que eu faço toda semana, logo depois de uma aula de Muay Thai. E aí a minha massagista sentiu o nódulo na minha coxa. Ela falou, Vera, você sentiu que você está com o nódulo aqui? E eu não tinha percebido. Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí ele começou a ficar dolorido, aí minha perna começou a doer. Eu achava que alguma coisa na musculatura, que tivesse alguma contusão. E fui no médico, parecia ser só um hematoma, mandou aguardar. Aí fui fazer uma ressonância, porque aquilo não passava. E aí depois da ressonância, os médicos ligaram e falaram, olha, você tem que... E aí a gente veio para o Einstein. Aí foi quando a equipe médica falou que eu tinha que ficar internada. E que só através de uma biópsia, para a gente ter certeza... se é um nódulo benigno ou maligno, mas não vai ser, vai ser benigno. Eu tenho certeza absoluta, está entregue nas mãos de Deus. E a gente vai esperar agora, acho que uns quatro, cinco dias para sair o resultado. Eu vou poder ir para a minha casa amanhã. Eu estou com muita saudade das minhas filhas. O Rodrigo, um marido maravilhoso que ele sempre foi e é, e está aqui comigo o tempo todo. E aí amanhã, se Deus quiser, eu volto para casa para esperar esse resultado. E aí os médicos, a gente vai ver qual vai ser o melhor tratamento, como é que vai ser. A gente vai fazer a cirurgia para tirar. Eu já quero agradecer todas, todas as mensagens que eu estou recebendo. Todo o carinho, todo o amor, todo esse pensamento positivo, todas as orações. Muito, muito obrigada por tudo, gente. Eu tenho muita fé em Deus. Eu entrego tudo o que acontece na minha vida nas mãos de Deus. É Ele que guia tudo. Porque sem Ele a gente não é nada, absolutamente nada. Então eu só agradeço. Muito obrigada mesmo. Por todas as orações, por todas as mensagens de carinho.